Dizem que você é cruel e que não quer me saber De amizade, de amor não quer nem falar, em céu azul nem pensar Mas na realidade, apesar da poluição, posso ver o seu coração Bem no meio da multidão, pelas ruas, eu curto contigo Samba é a maior, essa mania de Nova York Samba é campeã, mais que Paris e Amsterdã Oh Samba, com você que eu vou Maquilou, maquilou, de nada te adoro E choro por ti, que Moscou, que Berlim, que Madrid Uh, oh, 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 oh O Mochops do Alemão e os Pastel que vai bem Lá no seu China, os bolinhos de bacalhau vieram de Portugal Mistura fina, desço pela consolação Usa a Ipiranga com São João Pense logo numa canção Então canto e brinco contigo Samba é a maior, essa mania de Nova York Samba é campeã, mais que Paris e Amsterdã Oh Samba, com você que eu vou Sou um supermercado que está ao seu lado Um bom passageiro de bonde que sai do metrô Samba é a maior, essa mania de Nova York Samba é campeã, mais que Paris e Amsterdã Oh Samba, leva meu amor Todo fim de semana, bem chique e bacana No aeroporto tomar um café com licor Uh, oh, tura, tja, 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 tja Tja, 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 tja Tchau, tchau.